Fala, torcida do Fogão! E aí, galera! Tudo bem com vocês? Pessoal, ansiosos para a estreia do Botafogo na Copa do Brasil? Eu acho que eu nunca estive tão animado para o Botafogo disputar uma Copa do Brasil como eu estou ensinando. Quer dizer, Copa do Brasil não. Copa do Brasil, se o Campeonato Brasileiro vier pela frente, agora a nossa perspectiva não é apenas entrar numa competição para fazer bonito. Vamos lá, vamos ver até onde vai. Acabou isso. Agora o Botafogo entra em competição pensando no título. Eu acho que o Campeonato Brasileiro ainda é difícil, mas Copa do Brasil tudo é possível. Então hoje começa a nossa caminhada para quem sabe, sim, ser campeão da Copa do Brasil. E nada melhor do que estar em Brasília. Torcida de Brasília, façam a festa! Tenho membros do canal, vários de Brasília, as pessoas estão ansiosas. Anderson, cara, chega logo 8 horas, chega logo 8 horas, divirtam-se, curtam esse momento. Gritem, cantem, aplaudem, aproveitem o Botafogo aí. Aquela situação de segurança lá, eu acho que está resolvida. Na minha opinião, não está, não. Minha opinião não está, não. Mas vamos deixar um pouquinho de lado, porque agora é momento de focar no jogo, momento de felicidade. Torcida de Brasília, vocês merecem. Representem a gente. Mas tem um videozinho aqui no canal do Nessomota, é vídeo estreia, estou aqui no chat. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e dê essa moral. Preste atenção, galera. Botafogo monta estratégia para a segunda janela. Três alvos por posição. Vitinho do Flamengo está entre as opções. Vitinho do Flamengo está entre as opções? Será? Vou falar com vocês sobre isso. E, ó, torcida de Brasília representando lá, mas a torcida do Rio representando aqui. Já tem 7 mil ingressos vendidos para a Botafogo e Juventude no dia 1º. 7 mil sócios, torcedores compraram o ingresso. Mesmo com toda a dificuldade da Volstia Seguro, já temos 7 mil garantido. Lembra aquele 7 mil de sempre? Os 7 mil de sempre já estarão. E ainda falta, ó, muito tempo. Casa cheia de novo. Vamos falar isso tudo agora aqui no canal do Nessomota. Meus amigos, muito obrigado pela moral, muito obrigado pelo carinho. Chegou, deixe o seu like, beleza? Se inscrevam no canal, faltam menos de 200 para eu conseguir chegar a 19 mil inscritos. O like, cara, o like é muito importante para o engajamento do canal, beleza? Vocês ajudam o canal a crescer dando o seu joinha, não custa nada. Se inscreve também. Vamos que vamos? Olha só. Botafogo monta estratégia para a segunda janela, com 3 alvos por posição. Botafogo tem uma estratégia definida para a segunda janela de transferências em julho. Segundo o jornal O Globo, a diretoria tem a preocupação de listar ao menos 3 jogadores por posições em determinadas funções que considera importante reforçar. Um dos alvos é justamente Vitinho, atacante do Flamengo, cujo contrato acaba no fim do ano. De acordo com a reportagem, o jogador tem conversas para renovar com o clube rubro-negro. O salário é tido como um empecilho no Botafogo. Mas o atacante é visto como uma oportunidade de mercado. Dependendo do que for apresentado no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, no qual o Botafogo já conta com 12 contratações, John Textor pode direcionar seu investimento para as outras áreas. Por enquanto, duas contratações são ditas como certas para julho. Marçal, do Wolfhampton, e Zahavi, ou Zahavi, do PSV. Vamos lá, galera, rapidinho falar do Vitinho. O Vitinho é um jogador interessante. Eu não o contrataria. Eu não o contrataria. Mas é interessante. Ele é um jogador que é um extremo, que ele joga dos dois lados. Dos dois lados, ele bate muito bem, tanto com o pé direito como com o pé esquerdo. A gente conhece ele no Botafogo. Ele jogou muita bola com o Ziloff. Beleza? Ele joga dos dois lados, mas ele tem atuado mais pelo lado esquerdo. Por ele ser destro, ele puxa para dentro e chuta para o gol. Na posição dele, temos Vitor Sá e o Diego Gonçalves. Temos o Riquelme, que é novo. Muitos torcedores do Flamengo não gostam dele, mas eu acho implicância. Porque sempre quando ele entra, ele ajuda o Flamengo em algumas coisas. Anderson, ele é flamenguista. Ele foi ingrato com o Botafogo. Galera, ingrato como? Se ele foi, até pouco tempo, a maior venda da história do Botafogo. Passado agora por Luiz Henrique. Se Deus quiser, muito em breve vai ser passado de novo. Ele foi vendido, pagaram a multa dele. Mas ele é um jogador que, na minha opinião, não combina no Botafogo mais. Agora vamos lá. Anderson, tem alguma coisa? Cara, falei com algumas pessoas de dentro do Botafogo. Todos me disseram. Botafogo não procurou Vitinho em momento algum. Botafogo não demonstrou interesse em Vitinho em momento algum. Momento algum. O que está aparecendo isso, galera? Vitinho, acaba o contrato no fim do ano. O Botafogo é o time que mais tem dinheiro no Brasil no momento. O Botafogo está prestes a voltar. A voltar a ser o maior rival do Flamengo. Porque o Botafogo, nesse momento, não é o maior rival do Flamengo. Vamos ser sinceros. O maior rival do Flamengo é o Palmeiras. O Botafogo está prestes a voltar a ser o maior rival do Flamengo. Porque o Botafogo vai ter time forte e investimento. Então o Botafogo vai bater de frente com o Flamengo no Rio e no Brasil. Nada mais justo do que forçar uma barra para renovar com o Vitinho dizendo que o Botafogo é o cara. E aí o Flamengo acaba fazendo o quê? Acaba aceitando e renovando com ele. Isso, para mim, é jogada de empresário. Isso, para mim, não tem nada. Nada, nada. O Botafogo não demonstrou interesse em Vitinho e do Flamengo. Tanto que essa notícia de manhã veio de um tal de coluna Fla. Eu acho que o Fla Web veio lá de dentro do Flamengo. Os caras lá de dentro do Flamengo estão sabendo mais que a gente aqui quer do Botafogo. Beleza? Então, galera, antes de você se estressar, hoje teve um cara na live que falou que se o Vitinho vier para o Botafogo ele cancela o sócio torcedor dele. Pô, cara, isso não é motivo para cancelar sócio torcedor do Botafogo? Porque vai vir um jogador? Mas antes de a gente se estressar com esse papo, eu falo para vocês, no dia de hoje não tem nada de Vitinho com o Botafogo. Beleza? Nada, nada. Segue o jogo. Vamos lá, galera. Cinco segundos para deixar aquele like. Vamos que vamos. Valeu, meus amigos. Muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado pela moral. Deixou o like? Se inscreveu no canal? Me ajudem a chegar a 19 mil inscritos. Façam propaganda no canal do Onesomota. Beleza? Chame mais botafoguenses para cá. Se inscrevam no canal. Inscreva sua mãe, seu pai, sua sogra, sua namorada, seu namorado. Pega um telefone. Está em casa? Tem um telefone de roubeira? Entra no YouTube. Inscreva o canal do Onesomota. Me ajudem. Vamos que vamos. Olha só, galera. Em menos de um dia, Botafogo e Juventude já tem 7 mil sócios confirmados. Em menos de um dia, desde a abertura da venda de ingressos exclusiva para sócios Camisa 7, Botafogo e Juventude, já tem 7 mil associados confirmados. A informação já foi divulgada pelo programa Alvinegro nesta quarta-feira. O setor leste inferior já está praticamente esgotado. Foi o que eu falei, galera. Quem não é sócio torcedor não vai conseguir ir mais no setor leste inferior. Vai ficar difícil. Virem sócio torcedores Camisa 7. Chegamos a 26. Isso vai crescer. Isso vai aumentar. Isso vai aumentar e vai aumentar muito. Virem sócio torcedor. Exemplo, o meu plano é o plano Alvinegro. Eu pago com 79,90. Eu já comprei o meu ingresso. Eu paguei 10 reais. Eu paguei 10 reais pelo ingresso. Paguei um preço simbólico. Vamos ser sinceros. Paguei um preço simbólico porque eu sou sócio. Então eu consegui o meu ingresso mesmo com todas as dificuldades que a Volta e Segura nos colocou. Mas eu consegui o meu ingresso e paguei 10 reais. Beleza? Então, olha a facilidade que eu tive. Virem sócio torcedor do Botafogo. Ajudem o Botafogo também a crescer. Tá bom? Ó, Botafogo e Juventude se enfrentam no dia 1º de maio. Um domingo às 11 horas da manhã. No estádio Newton Santos pelo Campeonato Brasileiro. Ó, já somos 7 mil sócios. Leia abaixo o serviço. Né? www.botafogo.com.br Beleza? É... Venda de ingressos para o público geral começa na segunda-feira. Também pelo site. www.botafogo.com.br barra ingresso. E nos postos físicos. Existe uma grande possibilidade de você que não é sócio não conseguir ingresso nem para o leste superior. Vocês têm a noção disso? É capaz de vocês não conseguirem ingresso nem na leste superior. Ou quando abrir, pouco. Pouco ingresso. Então, não dê esse mole. Se você pode, é lógico. Se você pode, vire sócio torcedor. Tem plano de R$19,90 que ajuda. Aí, em vez de você pagar R$60 no ingresso, você vai pagar R$30. Mas vire sócio torcedores. Beleza? Eu acho que esse novo Botafogo merece a nossa credibilidade, o nosso carinho e a nossa aproximação. Vamos que vamos. Galera, ansiosos para o jogo de mais tarde? Ó, live pós-jogo no canal do Nesson Mota. Aqui, 11h30. Conto com vocês. Vou tentar antes do jogo. 9 horas da noite. Vou tentar 9 horas da noite, meia horinha antes, fazer uma live rápida com o Vini. O Vini está famoso. O Vini tomou uns tabacão lá do segurança, mas o Mazuco levou ele lá. Ele conheceu os jogadores, tirou foto. O Vini agora está famoso. Talvez o Vini faça com a gente uma live lá de dentro, de 10, 15 minutinhos, para mostrar o clima, como vai estar. Então, se liga no canal do Nesson Mota. Beleza? Meus amigos, grande abraço, saudações ao Vini negras, e ó, fui! Valeu, galera!